O que era bom, ficou ainda melhor. Forno de alta velocidade Bullet, agora com mais tecnologia, mais economia, mais modernidade e mais interatividade. Possui sistema de menus inteligentes, capaz de armazenar receitas ilimitadas. Obtenha os melhores resultados com mais qualidade em menos tempo. É um equipamento para quem quer a mais alta tecnologia do mercado. Possui tecnologia de ar forçado de alto impacto e micro-ondas, para finalizar alimentos rapidamente sem comprometer a qualidade. Equipamento perfeito para lanchonete, café, quiosque, bar e bistrôs. Ideal para dourar, gratinar e finalizar salgados, lanches, sobremesas e refeições. Assar pizzas e esfirras com massa fresca, alimentos resfriados e ou congelados. O forno de alta velocidade Bullet da Middleby oferece praticidade, agilidade, padronização e resultados incríveis, garantindo maior lucratividade para o seu negócio e satisfação do seu cliente. Legenda por Sônia Ruberti